Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, treinamento emocional, meu site, meus livros. Está tudo aqui na descrição do vídeo. E me siga no Instagram, só você digitar André Massolini e você já vai me encontrar. Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá, conheci uma mulher há uns seis meses. Estamos ficando há cinco meses. Tudo com ela foi demorado. Primeiro beijo, sexo, e hoje estou tentando namorar com ela, porém ela não quer. Ela vem de um relacionamento de vários anos e sofreu muito com o ex. Hoje ela trabalha, começou a fazer faculdade. Sempre quando começo o assunto de namorar, ela fica triste, cabeça baixa, fala que não fica com outra pessoa, apenas comigo. Já falei que a amo. Porém, ela não responde. Vamos marcar isto aqui. Quando estamos juntos, ela sempre é carinhosa. Conversamos pelo WhatsApp e Facebook todos os dias. nos damos muito bem e sempre estamos conversando e pelo menos uma vez na semana saímos. O que acontece é que quero algo sério com ela, conhecer a família, estar presente na vida dela, mas ela não quer um compromisso. E quando peço um motivo, ela fala que não quer. Já falei com ela que terei paciência, mas está difícil a cada dia. O que faço? Dou uma pressão nela? Mais? Mais, meu querido. Porque o que você tem feito aqui é dar uma pressãozinha. Você já tem dado. Olha, quando a gente aperta demais, pode espanar, hein? Deixo como está. Não quero perdê-la. Gosto muito dela. Não paro de pensar nela em nenhum momento. Olha, meu querido, veja bem. Já falei que a amo, porém, ela não responde. Ou seja, ela não responde. Ela está respondendo. Ah, então ela está dizendo que não me ama? Talvez. Certo? Ela talvez considere que é muito cedo. Ela ainda está num período de transição. Então, saiu de um namoro muito conturbado, está nesse período de transição. A gente tem que entender que as pessoas passam por períodos de transição entre uma fase e outra. Tem esse período aqui, que é o período de transição, para que se passe de uma fase à outra. Então, talvez amanhã ela esteja numa fase onde ela queira assumir compromisso sério. Provavelmente. Provavelmente. Só que tem esse período de transição entre eu estava num relacionamento sério e eu voltar a estar num relacionamento sério. Muitas vezes tem esse período de transição. Não, gente. Eu não posso. Não é o momento. Eu estou nessa fase. Tem gente que não passa por essa fase. Tem gente que sai de um relacionamento sério e já entra em outro. A pessoa não passa por esse período de transição. A pessoa não tem esses medos, esses receios, esses fantasmas que precisam ser lidados, enxergados, ao invés de serem ignorados. Porque tem gente que ignora esses fantasmas. Não, eu não posso ignorá-los. Eu tenho que encará-los, enfrentá-los e assim derrotá-los e superá-los. Então, meu querido, eu, pelo que você está me dizendo, se fosse uma outra situação, se fosse um outro relato, como eu já li essa semana, onde a pessoa, tipo, não está nem aí, a pessoa fala que é só amizade, eu ia falar, ô, meu anjo, cai fora. Sabe, não bateu, não rolou. Não é o caso. Ela está dizendo a você, eu só estou ficando com você, não estou ficando com outra pessoa. Ela conversa com você todos os dias, certo? Ela te dá atenção, pelo que você colocou aqui, ela te dá atenção, ela é carinhosa, ela é atenciosa, ela está respeitando o seu sentimento, mas talvez você não esteja respeitando o momento dela. Então, ela respeita o seu sentimento, entende que você... Só que ela não está no momento para te ofertar isso. Mas, se ela está num período de transição, diferente de muitos outros casos que eu li aqui, e que claramente a pessoa estava ficando com a outra, mas não via um algo a mais, né? Era só uma amizade colorida, alguma coisa assim, tipo, né? Era só um sexo. Por isso que eu falo que cada caso é um caso. Nesse caso aqui, gente, eu estou percebendo claramente que ela tem interesse nele. Não sei se vocês que estão assistindo aqui concordam, mas eu percebo que ela tem, sim, interesse nele. Só que ela ainda está amedrontada, ela está resolvendo o problema lá dos fantasmas e tal, para que ela possa entrar nesta outra fase, que provavelmente será com você, meu querido. Provavelmente ela vai entrar nessa outra fase, depois desse período de transição, vai voltar a esta fase de, estou preparada para um relacionamento sério. E provavelmente será com você. Você não foi só um curativo, que a pessoa usa depois de um término de relacionamento traumático, eu uso a outra pessoa como um curativo. Eu não estou vendo você aqui como um curativo, não. Eu estou percebendo que realmente existe um interesse. Agora, se você der muita pressão, mais do que essa pressãozinha que você já tem dado, precisa tomar cuidado, porque aí a pessoa não aguenta, porque ela não está preparada para outra fase. E você vai pressionando, é como se você fosse empurrando ela nessa fase aqui de transição, esse período de transição, é como se você então pegasse ela à força e empurrasse. Não, 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 você vai entrar na outra fase agora. Eu não estou preparada para entrar na outra fase. Então, se você pressionar, pressionar muito, ela vai dar um tá em você, porque ela quer ficar aqui. Então, quer dizer, tipo, sai fora, não vai rolar. Então, a gente tem que saber entender essas coisas, porque senão a gente começa a exigir uma coisa da pessoa que a pessoa não pode nos ofertar neste momento que ela está vivendo. A gente tem que entender que as pessoas passam por momentos, por períodos, por fases, e a gente precisa tentar identificar isso, tentar perceber isso. A partir das atitudes, das características, a gente percebe se a pessoa está com a gente mesmo, se a pessoa só está nos usando, se a pessoa, não, 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 agora já saí de relacionamento, não estou afim disso, sabe? Ai, não quero mais saber, não, não quero compromisso sério. Em nenhum momento ela falou que ela não quer compromisso sério. Ela só falou que agora não. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, seu Facebook, incentive as pessoas a conhecerem aqui o canal, participarem conosco, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau.